Em relação ao povo que interessa a Copa do Mundo 82, a escravada terrorista continua em Espanha... O cara já te tirou da matéria principal, vai te mandar lá pra puta que pariu de novo. Fala Nelson, que tipo de coisa você tá vendo? É como se você saísse do corpo e do tempo. Mas eu não trabalho mais nisso. Por que não? Cara, eu preciso que você me ajude. O que que aconteceu? A não ser que seja pra resgatar alguém. A dobra do tempo é um buraco de minhoca. Vamos assistir aqui, ó. Vai nascer o sol, pô. Não é qualquer lugar. Existe um roteiro. Eu tô calculando também. Tá tudo documentado, Nelson. Eu estudei isso a minha vida toda. Não. Só se não me derr vary, né? Acho bem meiofish. Tchau, p�.